Quando a gente vê isso aqui, a nossa inteligência é a mesma. E sabe por que eu estou falando isso? O que diferencia se a nossa inteligência é a mesma? Por que hoje a gente está com três rovers lá em Marte andando? A gente está querendo... O que a gente tem de diferente? O acúmulo de saber, o acúmulo de conhecimento. A gente é a única espécie... Você tem três tipos de aprendizado. O aprendizado, considerado na etologia, na ciência da etologia, que é estudo dos nossos hábitos de comportamento. Um que é o que passa, que não é aprendizado, mas é aquele saber que a seleção natural vai moldando. Então, você vê que quando qualquer espécie nasce, ela já nasce, se chegar ali um predador, ela já tem um reflexo de fugir, ela sente uma dor, ela atira. Então, isso que é o que vai passando, que a seleção natural vai passando de geração para geração. E tem os outros dois, que é o individual e o social. O individual é aquilo que você aprende ao longo da vida com as suas experiências. Tentativa e erro, o que funciona, você repete, o que não funciona, você evita. E o social é aquilo que a gente aprende observando os outros. Principalmente através da imitação, na maioria dos animais. Mas a gente não é só com a imitação. A gente aprendeu a deixar registrado as coisas. Quando a gente aprendeu a deixar registrado as coisas, toda geração nova que nasce, ela nasce apoiada na geração que veio antes e em todas as gerações que vieram antes. Então, quando a gente põe um foguete que chega até a Lua, põe um rover lá andando na superfície de Marte, essa turma, a turma que viveu na África, na Ásia, a turma que viveu em todos os continentes, tem a parcela delas de contribuição, porque é em cima dessa montanha de saber que a gente vai e dá aquela última gota de contribuição e faz isso acontecer. Isso não é só filosófico, tem um conceito prático. Na reforma da Previdência, quando eu fui lá defender, eu falo, a gente não pode abandonar os que vieram antes. A gente não pode abandonar, irmão, quem construiu as estradas, que são as estradas que a gente usa para vir trabalhar. Isso vale, por exemplo, para os aposentados, que as pessoas tratam os aposentados como se descartáveis fossem, como se lixo fossem. Entendeu? E a gente, pelo contrário, a gente tem que colocá-los no topo das nossas preocupações. Tudo que a gente faz é por causa das pessoas que vieram antes. E eu comecei falando aqui da questão do povo negro. Irmão, quando a gente vem aqui através de uma estrada, quando a gente aperta o interruptor e a luz aqui acende, quando a gente entra no prédio e tem um monte de tijolo aqui, você pode ter certeza que isso foi construído muito mais por mão negra do que por mão branca, irmão. Então, se a gente coloca o foguete Marte, se a gente faz não sei o quê, isso aí, irmão, é esforço, é trabalho, é resultado de quem hoje a gente mais despreza, de quem hoje a gente mais trata mal. Então, a nossa espécie só chegou onde chegou por causa do trabalho dos que vieram antes. E ninguém trata tão mal os que vieram antes como a nossa espécie. Isso é uma coisa para a gente pensar. E aí, vamos lá. E aí